Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a hora que você vai ver esse vídeo, mas a gente quer deixar o nosso maná diário. A gente quer falar de visão, né? Talvez você pense assim, uma visão, mas é uma visão de águia, né? Tem muitas pessoas que elas têm uma visão muito encurtada, elas querem ver as coisas acontecerem, mas elas não querem enxergar lá na frente. E a palavra de Deus, ela fala muito da águia, né? Lá em Isaías 40, no 30 e 31, diz assim, Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços se exaustam e caem, Mas os que esperam no Senhor, renovam-se as suas poças e sobem com asas como águia. Correm e não cansam, caminham e não fadigam. Então, a Bíblia menciona muito, quando ela fala de uma águia, ela fala muito da águia, né? A visão de águia, né? Porque a visão de águia é uma visão grande, é aquilo que você enxerga lá além, aquilo que você está nos seus planos, mas você não fica achando assim, Ah, eu não vou conseguir, você não fica olhando para baixo, quando você está numa situação difícil, você não fica cabisbaixo. A águia, ela tem uma, ela olha para cima e diz que quando a águia, ela fica velha, ela sobe lá no mais alto da montanha e ela vai lá e ela arranca seu bico, suas pernas e sua garra. Porque ela vê que ela vai morrer, ela arranca, e quando ela arranca suas pernas, sua garra e seu bico, ela fica dez dias sem comer, dez dias sem comer e ainda consegue viver décadas à frente. Então, quando você tem pensamentos numa coisa que você acha, não olha para baixo não, olha para cima. A águia, ela vê longe, ela vê além. Os seus sonhos, eles podem não estarem perto de você, eles podem estar além. Mas não fica com visão de galinha, visão pequena, olhando para baixo, porque a galinha fica picando, olhando para baixo, picando. Mas olha em direção a Deus, porque a águia, ela é uma ave que ela vai mais além, ela vai mais além, ela sobe lá nas alturas, quando ela quer se renovar. Que você venha, para você renovar suas forças, para que você venha renovar sua fé, que você possa subir até as alturas. Mas como eu vou subir se eu não tenho asas para voar? Dê asas ao seu coração, à sua fé. Coloca asas na sua fé e voa como águia. E vai até o infinito, para você ver o renovo. A águia, ela se renova. Ela arranca o seu bico, ela arranca as suas garras, ela arranca a sua pena. E ela consegue ficar dez dias sem se alimentar, para ela poder ter décadas de vida a mais. Que você possa se renovar, a sua mente, o seu coração. E que você possa, que os seus sonhos se realizem o mais rápido possível. Não olhando para baixo, mas levanta a sua cabeça. Olha para cima. Tenha visão de águia. E que Deus te abençoe e te guarde. E saiba de uma coisa. Deus te chamou para vencer. E se Deus te chamou para vencer, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo e fique com essa palavra.